E aí, Veraldo, hein? Quem diria? Começo do ano, chacota. Chegaram a fazer greve de sexo, eu não, pra dar uma forcinha pro centroavante, finalmente balançar as redes com a camisa do esquadrão. Hoje, a situação é completamente diferente. Nos últimos cinco jogos, cinco gols de Everaldo e uma assistência, incluindo dois gols na final do Campeonato Baiano, que valeram título e gol na estreia do Brasileirão. Everaldo é o artilheiro do Baiano na temporada, com dez gols. E aí, essas marcas já são suficientes pra você parar de cantar aquela musiquinha? Ah, que saudade do meu ex, ah, que saudade do meu ex. E aí, já superou Gilberto ou Everaldo ainda tem muita lenha pra queimar pra chegar nesse patamar? Eu quero sua opinião. E sabe o que eu quero também? Eu quero like, 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 eu quero like. Acesse o canal da Arena Sena no YouTube. Bora, Bahia!